A Prefeitura de Pato Branco, através da Secretaria de Meio Ambiente, definiu pela reabertura dos três cemitérios, Portal do Céu, Municipal e do bairro Bortorte, a partir do dia 8 de setembro. A reabertura, no entanto, vai continuar exigindo dos visitantes os mesmos cuidados dispensados para o comércio local em relação à pandemia do coronavírus, destacou o secretário de Meio Ambiente, Antônio César Soares. Conversando com as autoridades sanitárias, a gente achou por bem fazer essa reabertura de segunda a sexta-feira, no horário das 8 da manhã até as 17 horas, sem intervalo para o almoço. Então, os serviços de limpeza, de manutenção, estarão abertos para esse tipo de trabalho. E quando se tratar de construções, de reformas, de ampliações, então, como já é de praxe, tem que pegar a autorização formal da Secretaria. Os cuidados necessários, que são importantes, com a questão de evitar aglomeração, o uso da máscara, então, todos esses cuidados aí devem permanecer. E até uma recomendação nossa, evitar o trânsito com crianças, pessoas que também são grupo de riscos, aí a gente sabe que os números ainda estão bastante elevados, nós estamos no pico da pandemia. É interessante fazer a flexibilização nesse sentido, porque a gente sabe que existe uma ansiedade, até por falta de convívio social aí de todas as pessoas, mas é importante que a gente tenha prudência aí, que isso não comprometa aí a saúde das pessoas e o bem-estar de toda a nossa população. Obrigado. Obrigado.